Bom dia meu povo, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Gente, eu vim fazer esse vídeo aqui rapidinho, porque eu acabei de ver um vídeo lá no canal da minha amiga Guiomar, Casa e Vida de Faxineira. Gente, a mulher não só tá saindo uma detetive, como ela tá uma jornalista de primeira mão. Eu não sabia sobre isso aí. Que história é essa, Guiomar? Que história é essa aí que diz que eu tô sabendo? Eu fui no canal da Rose Franco, tô sabendo que diz que você tá aí, né, de love, love, love com Tadeu Martins. E os rumores é que vocês não saem do WhatsApp, quem tá passando isso, eu não sei. Vim comentar vídeo, como eu falei pra vocês, agora vou ser comentarista. Vou comentar em cima de outros vídeos, né? Quando tiver alguma novidade, alguma bomba também, vou jogar aqui pra vocês. Mas, gente, desculpa, porque eu tô com a cara inchada, que eu dormi mesmo. Pensou na pessoa que dormiu. Dormi, 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 eu dormi demais, eu dormi até demais da conta. Mas assim, tô fazendo esse vídeo aqui fora na área. Mas assim, gente do céu, tô passada, vocês já viram? Já foram no canal da Guiomar pra poder saber sobre isso? Ela colocou lá bomba e tal, eu esqueci o nome do 20. Eu vou deixar o link aqui debaixo, linkado, na descrição do vídeo. E assim, gente, eu tô passada com isso, será que é verdade? Será que é verdade isso? É verdade? É verdade ou é mentira? Mas assim, gente, brincadeiras à parte, né? Se for verdade, o Tadeu me parece uma pessoa ótima, maravilhosa. O Tadeu, o nosso jornalistazinho de Taubaté, me parece uma pessoa boa, me parece uma pessoa boa de coração. Me parece, assim, um homem de bem, entendeu? Se isso estiver acontecendo mesmo, parabéns pra ele, parabéns pra Guiomar. Porque a Guiomar é outra pessoa especial, que precisa de ser uma pessoa feliz e bem tratada, porque ela merece uma mulher especial, carismática, meiga, educada. Não tem nem o que falar dela. Ela é uma pessoa ótima, maravilhosa. No entanto, ela é tão, assim, querida e educada, que ela sabe fazer os vídeos dela. Tudo que ela faz, os vídeos, não é igual nós, aqueles vídeos grosseirão e tal. Ela faz tudo com carinho. Mas, deixa eu passar pra cá pra clarear mais. Isso. Mas, assim, ela é muito gente boa. Adoro. Adoro a Guiomar. A gente se fala no WhatsApp. Nossa, ela é muito gente boa. Então, assim, se isso estiver acontecendo, gente bom, ótimo pra eles, bom pra eles, né? Porque, assim, o que eu tô comentando aqui agora, eu tô comentando através do que eu vi no vídeo da Guiomar. Eu acabei de assistir. Quem não assistiu, vou deixar no vídeo da Rose Franco, caso de vida de faxineira. Que a mulher não tá só, gente, sendo detetive, sabe? Descobrindo e fazendo as inimigas cair a cara de tanto que mente. Mas, a mulher tá me saindo uma ótima jornalista também. Rose, se isso for verdade, meu amor, parabéns. Você deu a notícia de primeira mão. Olha só. E, assim, vai ter muita crítica aí no seu canal. Rose, aguenta. Porque aqui no YouTube é assim. Não adianta a gente querer ser humilde e a gente querer agradar a todo mundo. Porque nem Deus agradou a todo mundo e até hoje não agrada, né? No entanto, que o povo esqueceu o nome dele e ninguém lembra dele mais. Só lembra de malvadeza. Só lembra de fazer coisas má. Tem um mosquitinho voando ali atrás. Vocês repararam? Olha só. E é uma belinha. Se ela me pica... Ah, eu quebro ela. É o creme que eu passei com cheirinho de mel, gente. Então, assim... Eu acabei de ver agora no canal da Guilmar. Quem não viu, corre lá e vai ver. Que eu vou deixar linkado aqui neste vídeo. Saiba, sim, Anogenta. Que eu deixei linkado. Eu vou deixar linkado aqui. Esse vídeo não vai ficar muito grande. Porque eu vim mais falar sobre isso. Eu fiquei assim passada de saber isso, né? Que tá acontecendo isso. Se for verdade, vai ser ótimo. Porque tanto um como o outro, eu gosto dos dois. Mas é meu jornalista de Taubaté? É meu jornalista de Taubaté, sim. É. E sempre vai ser. Então, assim... Se isso for verdade, já vou dando logo aí um... Como eu vou dizer, assim... Parabéns pra Taubaté, os parabéns pra Guilmar. Tudo de bom se estiver acontecendo. Mas se não estiver acontecendo, já vai desculpando pelo vídeo. Porque aqui é assim. Quando um fala, a gente sai comentando em cima. Ela quer sair, né? Ela quer sair no vídeo também. Olha só pra você. Daqui a pouco ela vem de volta. Olha só. Olha ela. Olha ela. Olha ela. Olha ela. É uma abelhinha daquela que eles falam. Que ela entra no cabelo da gente. Diz que é sorte. Então, assim... Quem não viu, vai lá no vídeo da Guilmar e olhem. Vão saber. Ela explica melhor, né? Então, ela diz assim que o love, love está no ar. Que o amor está no ar e tal. Explica tudo lá direitinho. Não percam, gente. Não percam. Vão lá no canal da Guilmar. Porque a mulher ultimamente parece que veio pra arrebentar. Tá descobrindo tudo. Além de detetive, a mulher está me saindo uma boa jornalista. E aí, Guilmar... Guilmar não, gente. A... A Rose Franco. Desculpa aí. A Rose Franco está saindo uma boa detetive. É... E aí, Rose? Olha só pra vocês verem. Estou falando que ela quer, porque quer sair no vídeo. Deixa a bichinha, né? Todo mundo merece seu minuto de fama, né? Então, gente. É isso aí. É isso que está acontecendo. Quem não viu ainda, vai. Eu vou sempre estar tentando fazer pelo menos um videozinho por dia. Olha ela aí, olha. Olha. Olha a dó da bichinha. Deixa a bichinha com um minutinho de fama. Então... Ah, e eu queria falar também, gente. Parece que as inimigas ficou furiosas, gente. Usaram até fake pra ir falar que eu estava feia. Pra ir falar que está ridícula. Gente, a inveja mata, né? A inveja mata. Tome cuidado pra não se contaminar. Cuide da sua vida, que da minha você cuidar. Senão você se afoga e não consegue mais nadar. Eita, nós. Mas é assim mesmo a vida, gente. Então, assim... Rose, continua assim. Você está sendo nota 10, mulher. 10, 10, 10, 10 mesmo. Está descobrindo coisa que muita gente não descobre. Beijo. Não sei se é verdade ou se é mentira. Já chegando falando, Tadeu. Se não for verdade, vai me desculpando, meus jornalistas de Taubaté. E Guiomar também. Mas é até bom, porque esses rumores aí vão crescer. Vão ajudar vocês a crescerem o canalzinho de vocês. Isso vai ser ótimo, gente. Pra vocês. Beijo. Fica com Deus. Beijo pro Tadeu. Beijo pra Guiomar. E beijo pra Rose Franco. Detetive do YouTube. Beijo pra Rose Franco. Beijo.